Oração a São Simo Papa São Simo Vós que conseguiste promover a paz em vossos dias Fazei com que eu seja um agente promotor da paz Vede as aflições, angústias e dores Que trespassam minha alma E veide como se faz por tão pouco a guerra em nossos dias Fazei, ó grande santo, que possamos sempre promover a paz E receber as graças que por vossa intercessão pedimos a Deus Pai Amém